A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então aproveite! Nota Games de volta e gurizada dessa vez é uma gameplay aí de Brasil e Argentina no PES 2018, a demo do PES 2018. Mais uma gameplay concedida pelo canal CKDYT, então o canal dele está na descrição aí gurizada. E vamos lá para essa gameplay. Lembrando, eu não vou estar comentando essa gameplay nem nada, eu vou só tocar ela e vocês acompanhem, comentem. Que mais para frente eu vou fazer um vídeo analisando cada comentário de vocês e colocando no vídeo os melhores comentários, beleza? Eu tenho mais gameplay para lançar para vocês ainda, então acompanhem. Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Boa noite. 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 Amém. 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 Amém.